é isso tá preparado você tem coragem se o mustang não ficar comigo vai embora vai saber lá quando que eu sei quando que eu vou ter outra oportunidade de mustang entendeu não consigo mas assim até eu não sei quando eu vou ter oportunidade entendeu então eu tô querendo eu tô aproveitando o meu rolê e tô querendo proporcionar vocês também mano é todo dia que você anda de mustang eu tô conseguindo andar porque meu porque a gente fez todo esse rolê de pegar esse mustang mas mano eu não sei quando nem quando que eu vou andar de novo se meu pai não me vender ele entendeu rapaziada então vamos deixar os caras andar aqui pra quem não sabe mano o emerson eo fabiano eles são funcionários lá da empresa meus amigos o emerson soldador fabiano é o torneiro e mano você que tá acompanhando o canal sabe de todo rolê então nem vou resumir pra vocês deixa eu ensinar agora o emerson pilotar o bichão aqui agora ó você vai precisar só um pé só pisa no freio seu carro automático puxa no de puxa no de aí eu vou até colocar no modo no modo normal aqui isso aí baixo freio de mão e tchau chama e muda de marcha sozinho sozinho tio pode ir acelerar e foi a gostoso não vai comprar hoje se inscreve no meu canal lá quem sabe um dia eu consigo vou deixar o link na descrição aqui mano pode dar uma volta lá e guardar vai onde você quiser filho rolê seu mano quer ir para cambela e botar para morrer você vai dá uma pisadinha dá uma pisadinha para pisar aproveita que não tá chovendo tanto você sempre dirige carro esportivo com a mão aqui eu tô aqui entendeu sempre assim e aí é só porque que a mão tem que ser aqui ó imagina se o carro bambiá aqui ó vou fazer a com os carros bambiado segura 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 agora põe a mão aqui em cima duas mãos de cima e aí você tava ó tá vendo posição de carro tipo de carro carro de fórmula um piloto ele só dirige assim então se você for dirigir um carro esportivo sempre assim velho é mas é porque é um é porque tipo assim é costume lá de boa entendeu mas carro esportivo ó segura a câmera aqui rapidão para mim só para filmar carro esportivo é só para aqui ó entendeu nunca tipo com a mão aqui em cima é sempre pronto para você você sente mais firmeza mais firmeza e também os a a força que você faz é menos e também a angulação do braço é um monte de um monte de fatores ergonômicos é só nós falando bonito hein é fatores ergonômicos fatores ergonômicos massa não já vai subir sozinho mano sozinho bom carro tem muita força velho pensa é 450 cavalos não sei quanto torque 5.0 mano V8 bagulho é muito forte mano valeu mesmo que você é louco vamos juntos aí que vai vai ver mano gostou demais desse carro velho e até um bagulho mano que você tem uma vez na vida alguém tem todo mundo tem que fazer uma vez na vida velho dá um ruim para sentir né velho porque aí você a gusta a gusta até você querer comprar um entendeu não é tipo incentiva a pessoa querer comprar uma vida e aí agora volta as mãozinha do jeito que você voltou quer dizer não sei se você fala muito de boa né se você falar de boa você pode ficar mortadelando mas se você for dar uma acelerada aí você tem que ficar na esportividade entendeu E aí eu tava macho já já tá na oitava aqui tá tá no modo normal do normal é para ele andar com sempre com o giro baixo agora passou aí o radar não tem não não vamos apagar um conf otherwise que eu soltar né e agora não tem que ficar tonnes e isso Ele foi bonito igual o aceleramento louco não será gostoso né gostoso mano mano galera nem tinha como tipo assim você me conhece velho não tinha nem como eu fazer um vídeo desse aqui velho dando uma rola com cara e não deixar eles andar, mano. Poxa, tem cara que fala assim, ah, mano, eu não ligo, o Carlito tá ligado, velho. CB1000, quem andar de CB1000, pode andar de CB1000. Mano, eu impresso todos os meus bagulho, eu não ligo pra esses negócios, tá ligado? Tipo assim, eu só não gosto quando os caras pegam de trollagem, né, mano? Os caras vão, catam o bagulho e... Mas eu não ligo, tipo, se pedir eu não ligo, tá ligado? Das pessoas andarem. E eu gosto, mano, eu gosto de ter os bagulho, velho, tipo assim, eu penso como se eu fosse a outra pessoa, às vezes não tem alguma coisa, tá ligado? Tipo, sei lá, o cara que tem uma Ferrari, mano, eu adoraria andar de Ferrari, tá ligado? Então, se eu tenho alguma coisa e posso proporcionar isso pros meus amigos, mano, seja uma coisa de valor ou seja um golzinho turbo, mano, eu, tipo assim, eu sou a pessoa que eu gosto de fazer isso aí, tá ligado? Tá ligado que é assim, né, mano? Meu pai é assim, a minha família é assim, mano. Pior que é mesmo, seu pai também nunca teve... Não tem nada de apego com os bagulho imaterial. É suavão, mano. É verdade mesmo. Ó, encosta aí, deixa o Fabiano dirigir agora. Não, encosta aqui, porque o teu coração já é milhão. Ai, que massa. Já deu o rolê já, Carlinhos? Eu já. Carlinhos já, ele já andou já. E você é bom. O rolê já andou. Gostou, 10? Da hora. Ó, agora você vai parar ele, vai puxar o botão aqui, para tudo. Ok? Puxa o botão aqui, põe no P, tudo pra frente. Pronto, já era. Puxa de mão e já era. Já era. Vou descer do carro. Mano, eu digo. É, night, tamo junto. Que massa, mano. Da hora os caras dão no carro, mano. Eu achei da hora, velho. Tá preparado, neguinho? Opa. Então vai, sua vez agora. Agora você vai sofrer o que ele tá sofrendo para uns dois vídeos. Eu fui de boa, hein, cara. Vai na mão, hein. Você vai ver que aí atrás é meio ruim, mano. Você aqui é mais alto. Você vai ficar com a cabecinha meio... Calma aí. Tô no Mustang, aqui não tem lugar ruim, não. Hã? Tem lugar ruim aqui, não. Qualquer lugar fica bom, né? É, mano. Ainda bem que não choveu, mano. Tava preocupado de chover, se vocês não conseguiam andar, velho. Tipo assim, conseguir andar, vocês iam conseguir, mano. Iam conseguir dar uma aceleradinha, né, mano? Mas, Fabiano, a mesma fita, mano. Você já andou de carro automático, né? Já, mas no... Vai, chama no D. D. Isso aí, pronto. Só sair e vai. Acelerar de freio. Aí. Ó, a mãozona também, do outro. Igualzinho. É, agora eu ando de Voyage. Agora eu ando de Voyage igual a coisa assim. Como é que você ando de Voyage? Assim, ó. Segadinha. Sepentinha. Massa. É, pra você pisar, tem que ir desse jeitinho aí. Ai, pra Deus. Então, peço, quiser. Puxa, assim, é, né? Hã? Puxa, né, mano? É muito torque, velho. Mano, eu já nem acho que ele puxa tanto que eu já acostumei, tá ligado, rapaz? Eu tenho o meu GTI, que é mais forte do que esse aqui. Ô, meu GTI Spank, isso aqui. É, para, Diego. Fala aí, Carleta. Não sai nem na foto. Esse carro aqui, se você andava do lado do meu GTI, não sai nem na foto. É verdade. É verdade. Não, eu já até tive uma ideia de vídeo. Tem que levar você para o GTI, mano. Não, é mais forte, né? Não, qualquer lugar é lugar pra mim, mano. Não, é lugar controlado. Não, assim, muito mais, corre muito mais. Esse carro aqui, ó, ele faz de 100 a 200, sei lá, uns 9, 10 segundos. Eu acho que eu medir foi 11, né? Mano, é bem alto. Meu GTI faz, tipo, em 7,5. Sei lá, eu nunca me disse, 100 a 200. Mas é muito mais rápido que esse carro aqui. Não, mas de 100 a 200 não é parado, não, é de 100. Não, é de 100 a 200. E andando. O meu carro é muito mais rápido que esse aqui, muito. Tipo, absurdo mais rápido. O GTIzinho foi um pratinho que vocês conhecem. Vocês tem que andar um dia no GTI, né, Diego? Lá tem 430 de roda. Esse aqui tem 430 de motor, só que você quer mais pesado, né, mano? É mais pesado isso aqui. Tem mais motor também. Nossa, você vai ver, você vai dar de jeito aí, mano. Ô, mas, mano, então, o que eu tava falando, tipo assim, pra mim, mano, eu já tô acostumado, mas a pessoa que não, nunca andou que nem ele se tá andando pela primeira vez, o torquezão, mano, cola você no banco, né, velho? É um negócio que impressiona, mano. É sinistrão, velho. Esse carro aqui, pra quem nunca andou, o torque mostra, mano, é, tipo, ele cola você no banco mesmo, tá ligado? Então, é um negócio que impressiona a pessoa que nunca andou no carro. Ô, louco, tio, tamo junto. Pronto, ó, ele tá querendo ser até agora, para, tio, é nóis, caralho. Se você tivesse um, se não ia deixar andar? Ô, com certeza. Então, pronto, essa é a lei da vida, tio. Isso aí. Tá tremendo, hein, Fabiano? Hã? Caralho, com a mão do cara da cima? Ó, ali na radar mesmo? Não, pode ir. Eu freio toda vez. Eu acho que é melhor frear, Fabiano, eu frearia. É, eu frearia pra passar isso, que faz sair lançado. É, pra passar ir lançado. É, pra passar ir lançado. Sai lançado que vai ficar da hora, vai lá piso, Fabiano. Vai, fio o pé, tio. Vai, fio o pé, sétimo, bagulho vai pra terceira, ó. Nossa, tem que ir na frente e vai voar. E aí, pai? E aí, pai? E aí, pai? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, tu, Fabiano? Tá nervoso, né, mano? E o mais massa do rolê de tudo, mano, é que a bunda tá geladinha aqui, ó. Não, é tesão, mano. O massa que faz igual, que você colocar no esporte, puxa uma gelada, mas é que não dá pra vocês fazer isso, que vocês não têm as mães, tá ligado? Deixa quietinha. Aquele tá no... Normal. Não tá no pista. Não tá no... O modo pista, ele fica um pouquinho mais forte. Mas, se não, é absurdamente mais forte, mas ele fica mais forte. E o câmbio fica bem mais rápido, a troca de marcha, tudo, entendeu? Ele, do jeito que você andou, você tá no modo, tipo, o modo normal, o modo vovó. Normal já tá bom. É, já tá no modo vovó já, ó. O normal já é top, né? Mano, se você só encostar o pé, você vai ver, ele vai pôr umas 10 marchas, que vê, ó, dependendo da velocidade que a gente tiver. Oito. É, tá no oito. É, tá no oito. Acho que tem que andar um pouquinho mais rápido, ele pôr umas 10. Você me sente, né, mano? Pôr umas 10 marchas, mano. E aí, às vezes, mano, tipo assim, você tá acelerando, ele pega, você tá aí, sei lá, no modo pista. Às vezes, ele passa de duas em duas marchas. Então, a gente vai, tipo assim, ele vai de segunda pra quarta, de quarta pra sexta. Tem que ter uma subida ali, o peso que ele tiver. É, mas, às vezes, como as marchas são muito curtinhas, uma próxima da outra, aí, quando você tá acelerando mesmo, ele não passa, tipo, os primeiros, segundos, terceiros. Ele vai passando de duas em duas, já, de uma vez. Louco, né? Dá pra descer pra aparecer com ele, ô, Fabiano? Hã? Quem é prestado, precisa descer pra descer? Eu vou deixar o Voyage com o Jão, que ele queria comprar o Voyage. Ele queria? Ele queria. E aí, mano, é oportunidade agora. Põe no olé. Põe no Voyage, chave na chave? Chave na chave, sim. Bonito. Até o propósito pro Jão. Chega, já manda, já. Põe de homem. Olha lá, olha lá. Já vai, já chega e já fala, já fala, já. Jão, tô achando o Voyage. É seu. Olha a cara dele, olha a cara dele. Olha a carinha dele. Vamos ver o que ele vai falar. Vocês vão ver. É a carinha de Voyage. Deixa que ele oferece no Voyage, já, vai, 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 vai. Puxa aí, Hermes, puxa aí. Puxa aí, puxa aí. Manu P. Pode encher o tanque, pode encher o tanque, pode encher o tanque lá. Pode encher o tanque? Viu? Você não quer ir comprar meu Voyage esse dia? Pode então, vai encher nessa aí. Tá? Bota o tremendo. É seu. Tá tremendo, cara. Eu falei que ele tava tremendo. Olha a mão dele. Fica aí, Fabiano. Olha lá. Tá tremendo mesmo. Tá orendo o Voyage? Tá pernendo, irmão. Voyage em relíquia, né? Tá o Voyage em zero. Ô, Dez, gostou? Gostou do rolê, mano? Valeu, valeu. Que bom, mano. Gostou do rolê, tio? Ô, louco. Tem uma acelerada ali? Vixe, acelerou. Ixi. Mas não aguentou, é só uma aceleradinha já? Tá, é de boa. A gente não... O coração não aguentou, não. Eu prometo que é a última vez, cara. Eu tremei mais, né? Se acelerasse, vai. Podia que falou, vamos aproveitar, vocês dão um rolê, que o meu pai tá vendendo. Ou não, né? Pode ser que não, né, vai? Não dá, não tem menos inscrito. Pode ser que não, né? Fala aí, fala aí, Hermes, fala aí. Vai que eu ganho a alugueria aí. Faz uma quantas vezes, Diego? Umas vinte vezes? Não, umas dez vezzinhas eu já aguento já. Não, dez vezes vai deixar o carro aí da família. Não, dez vezes não. Dez anos. Não paga nem daí. Paga, paga. Dez vezes não, dez anos. Dez anos, dez anos é melhor, dez anos é melhor. Rapaziada, gostou desse vídeo, mano? Deixa o like, se inscreve no canal. Tão tendo três vídeos por dia. E tamo junto até o próximo vídeo. Falou pra vocês, rapaziada. Fui! E aí